Hoje eu vou te ensinar três recursos que vão melhorar muito a sua projeção vocal sem que você sinta aquele desconforto na voz. Vem comigo! Existem muitas situações em que a gente precisa falar alto, em que a gente precisa projetar bastante a voz. Seja num ambiente de trabalho ou mesmo num ambiente social, dentro da família, com os amigos. De repente você é um professor, professora, que está numa sala de aula e precisa ser ouvido. E aí naturalmente você vai lá e aumenta o volume de voz. De repente você aí é um palestrante que está falando num ambiente também muito grande. Ou de repente você está aí numa situação, numa conversa em que você precisa falar mais alto e você precisa usar aí o recurso do volume vocal. O que acontece é que muitas vezes, na verdade na maioria das vezes em que a gente faz isso, a gente fica com a voz bem cansada. Hoje você vai entender por que que isso acontece, mas mais do que isso, você vai aprender a fazer isso de uma forma um pouco mais saudável. A fazer isso de um jeito que não te canse tanto ou de repente até não te canse nada. Eu vou te ensinar três recursos que são fáceis de executar e que se você adotar, você vai perceber uma melhora significativa na sua projeção vocal. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque a gente tem muita coisa para aprender. Mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e aí você não vai perder nenhum conteúdo. Quem sabe você queira que eu fale aí sobre algum assunto que você está curioso, que você gostaria de aprender mais a respeito de voz, a respeito de canto. Então deixa a sua opinião aqui que vai ser um prazer te receber. Primeiro vamos entender por que que cansa tanto falar alto. Você já deve ter experimentado isso alguma vez na vida. Depois de alguma situação vocal aí de maior projeção, sentir aquele cansaço vocal, aquela vontade de nem falar mais nada, aquela vontade de só ficar quieto ou ficar quieta, de não conversar mais com ninguém. Às vezes até numa discussão que a gente fala muito alto, a gente tem essa sensação. Às vezes num trabalho, às vezes num evento que você vai, enfim. Enfim, situações que te levam a falar mais alto, acabam gerando muito cansaço. A gente nem para às vezes para pensar exatamente o que está acontecendo, a gente só está cansado ou cansada. A gente só quer ficar quieto ou quieta para não ter que gerar mais som, para não ter que gerar mais cansaço além daquele que eu já estou sentindo. Então vamos entender por que que isso acontece. Olha só, no nosso corpo, quando a gente produz voz, a gente tem vários sistemas acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade são três, o sistema respiratório, o sistema aqui do aparelho fonador, pregas vocais e toda a musculatura e cartilagens que estão aí em volta e também o sistema de ressonância. O que acontece é que quando a gente geralmente precisa falar muito alto, a gente não tem muito aí uma técnica para fazer isso e a gente acaba usando muito ou demasiadamente apenas um sistema. É a mesma coisa que você ter aí uma máquina que vai produzir um produto e para produzir esse produto ela precisa executar ou precisa aí de três processos até esse produto ser fabricado. E aí dois dos processos dessa máquina estão debilitados ou não vão ser utilizados. É claro que um dos processos vai ter que trabalhar mais ou vai ter que dar conta para compensar o que aqueles outros dois processos não fizeram. Claro que é uma coisa meio mal comparando, mas basicamente é isso. Você teria, o correto seria você usar o seu corpo a favor dessa projeção vocal e aí usar esses três sistemas a favor dessa tarefa que é falar alto, que é ter a voz um pouco mais projetada. Mas de uma maneira geral a gente usa um dos sistemas que é justamente o sistema aqui das pregas vocais. A gente concentra muito a responsabilidade dessa tarefa de falar alto a essa região aqui da laringe. Beleza, mas qual seria o problema então, né? A questão é a seguinte, quanto mais forte eu faço uma nota, por exemplo, se eu faço isso aqui, A ou A, 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 essa segunda opção vai fazer com que as minhas pregas vocais e toda a musculatura e cartilagens que estão ali em volta, vai fazer com que a região ali das pregas vocais elas fechem mais, principalmente pregas vocais. Elas aumentam a adução, quando a gente fala de adução vocal, a gente fala de fechamento, a adução das pregas vocais. Então quanto mais eu faço isso, A, 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 eu vou ter isso, A, 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 A. Claro que aqui é um jeito bem simplório de exemplificar, mas o que eu quero dizer para você é que as pregas vocais fecham mais, elas criam mais pressão muscular aqui uma contra a outra quando eu naturalmente falo mais alto. Claro que isso não é planejado, a gente vai lá, resolve falar alto e elas fazem essa função aí. Beleza, mas por que que aí gera cansaço? Porque a musculatura responsável por esse apertamentozinho maior, por esse fechamento maior de pregas vocais, é uma musculatura composta predominantemente por um tipo de fibra chamado fibra branca. No nosso corpo a gente tem músculos no corpo inteiro e a gente tem aí uma predominância de algumas musculaturas com fibra branca outras com fibra vermelha. A questão é que os músculos que tem predominantemente em sua composição a fibra branca são músculos que nos oferecem muita potência, mas eles não nos oferecem muita resistência, ou seja, a gente consegue falar bastante alto, mas a gente não consegue falar alto por muito tempo. Esse músculo cansa rápido, tanto que se você quiser dar um grito super forte você vai dar, mas você consegue ficar gritando por muito tempo, por minutos, por horas, enfim, cada um tem uma resistência vocal nesse sentido. Mas de todo jeito, independente da sua resistência vocal, você vai ter um limite aí de emissão de nota forte, porque você coloca durante muito tempo em atividade esse músculo que tem a tal da fibra branca e que vai gerar um cansaço maior. Então não é que exatamente seja uma incompetência sua, é que fisiologicamente essa musculatura ela vai cansar e a partir do momento que ela fica cansada, você acaba sentindo aquele desconforto, às vezes até uma dor, né, se você fala aí durante muitas horas. Então pessoas que trabalham com a voz e que falam com mais volume durante muito tempo sabem do que eu tô falando. Às vezes chega no final do dia, não querem nem falar com ninguém, no final da semana então, nossa senhora, passa o fim de semana todo recuperando a voz pra no início da semana começar a sua jornada novamente. Agora, o que é muito bacana é a gente entender que existe uma possibilidade de a gente dar uma aliviada nessa musculatura, nessa musculatura que fecha mais as pregas vocais. Aí você vai dizer assim, peraí, mas se essa musculatura que me dá o volume, eu vou ter que aliviar ela, então significa que a hora que eu vou pra projetar a voz, eu preciso então não usar ela, eu consigo não usar ela, mas como é que funciona isso? Olha só, a gente na verdade vai dividir essa tarefa, porque basicamente quando a gente quer ser ouvido, quando a gente quer projeção de voz, o primeiro recurso que a gente pensa, ou às vezes o único recurso que a gente pensa para nos dar essa projeção de voz, é o volume. A gente basicamente aumenta o volume. Mas você sabia que você pode melhorar a sua projeção vocal mexendo em outras coisas também da sua voz, que não só o volume? Verdade! E é isso que a gente vai entender e aprender a fazer hoje. Então a ideia é que a gente de fato tenha uma boa projeção de voz, mas que o volume não seja o nosso recurso principal. Veja, quando eu quero me comunicar com alguém e eu quero mais projeção de voz, o meu objetivo é que aquelas pessoas ouçam aquilo que eu estou falando. Então não necessariamente eu preciso aumentar o meu volume para que eu seja ouvida num ambiente de repente que tem mais ruído, que tem mais barulho, que eu tenho que fazer uma competição sonora, ou num ambiente de repente que eu estou numa sala um pouco maior e ela acusticamente não me privilegia muito, ou num ambiente em que eu tenha muitas pessoas para atingir vocalmente falando. Então existem aí outras possibilidades vocais que vão me dar esse resultado final, que é ser ouvida e bem compreendida, só que sem usar única e exclusivamente o recurso do volume. Então nós vamos aprender a fazer três manobras, três manobrinhas que vão facilitar muito a sua vida nessa situação. Se essa é a sua questão, fica aqui comigo porque são exercícios que certamente você vai conseguir fazer e a ideia é que se você de fato começar a praticar isso, você vai ver dia a dia uma mudança vocal considerável. Posso lhe garantir isso. Nessa manobra ou nessas manobras ou nessa estratégia que a gente vai usar, você vai tirar um pouco a tarefa dessa musculatura de fechar as pregas vocais e dividir a tarefa da projeção com outras máquinas, ou então com outros sistemas aqui de técnica vocal ou outros sistemas do seu aparelho fonador ou do seu aparelho de fonação ou da sua voz. Enfim, como você quiser entender. A ideia é que você consiga compreender como que a sua voz é produzida e de que forma você pode tirar, extrair dela o melhor resultado possível para a sua grande projeção vocal, que afinal de contas é isso que você veio buscar. Então vamos entender uma coisa. Vamos ao primeiro recurso que é melhore o seu apoio. O que é apoio? Vamos entender isso. Quando a gente inspira, o ar deve entrar numa região mais inferior do pulmão. E como é que eu sei isso? Eu sei isso, né, que ele está indo para essa região mais inferior do pulmão quando eu inspiro e a minha mão vem para frente. Aqui, a minha barriga expande. Não tem isso aqui. Olha a diferença disso. E olha a diferença disso. Então beleza. Eu já sei que o meu ar tem que entrar aqui nessa parte. Esse é um assunto que a gente já falou, aliás, muito aqui no canal. Tem vídeo sobre isso falando que é muito bacana, te ensinando a usar essa respiração inferior. Então se você ainda não conhece, dá uma olhada porque é muito importante para quem quer ser um bom profissional da voz, saber respirar direito. Então vamos entender que você já absorveu essa parte aí do respirar, do inspirar direito, de colocar o ar na região correta. E nós vamos trabalhar agora com a saída do ar. É isso que eu quero que você aprenda, que você tire o seu ar da maneira correta e da maneira que vai te auxiliar nessa projeção. Por que isso? Porque a voz funciona com o ar saindo, né? Com o ar saindo dos pulmões, fazendo aí, ajudando, auxiliando as pregas vocais a vibrarem. E aí esse som que é vibrado aqui nas pregas vocais, ele é amplificado nesse sistema de ressonância. Então a gente está agora no primeiro recurso, que é justamente melhorar o seu apoio. O que é o apoio? É essa mandada de ar para cima. Essa mandada de ar com mais pressão. Existem alguns autores que vão chamar isso de coluna de ar. Então a gente vai criar uma boa coluna de ar, ou seja, uma mandada de ar com mais pressão para que eu dê esse suporte melhor ao trabalho das minhas pregas vocais. Então a ideia é que você inspire, como a gente já falou, e na hora de soltar o ar, você vai fazer isso aqui. Percebe que a mão entra no momento que eu faço esse som? Faz alguns aí, ó. Se você puder ir prolongando isso, melhora. Então vamos fazer mais longo. Enquanto está saindo o ch daqui, o abdômen está contraindo, ele está empurrando. Essa volta que você tem de novo, essa expansão, significa que meu ar entrou. Então entrou, expandiu e agora está saindo o ar. Entrou. Entrou. Beleza. Mas até agora não entendi como é que isso vai me ajudar na minha projeção. Sim, vamos entender. Nós agora vamos usar exatamente essa movimentação que a gente fez aqui para produzir som. Então a gente vai fazer um desse, ch, e uma vogal. Então pode ser uma vogal de cada vez. Uma vez, A, E, I, O, I, U. Ok? Então olha só. Vem comigo aqui, ó. Eu inspiro. Agora eu inspiro de novo e vou usar o mesmo recurso que eu fiz aqui para fazer a vogal A. E aí inspiro de novo. E aí faço. E agora é. É. Tch. I. Tch. O. O. Tch. U. Opa. Já estou me aproximando mais da minha comunicação falada. Porque vogal é o que mais tem quando a gente se comunica. O que aconteceu aqui? Cada vez que eu pronunciei a vogal, eu usei como suporte isso aqui que a gente chama de apoio. Que é essa contração abdominal me ajudando a enviar o ar com uma pressão maior para os pulmões. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Por que a contração abdominal ajuda, né? Quando a gente inspira e que a gente sente essa expansão abdominal, essa expansão abdominal acontece porque o diafragma que está coladinho no pulmão, ele desce. E ao descer ele precisa de espaço, né? Porque ele está empurrando aqui tudo que está abaixo dele. Na verdade, os únicos órgãos acima do diafragma são pulmão e coração, né? Pensando aqui no tronco. Abaixo do diafragma estão todos os outros. Então, estômago, intestino, fígado, rim, baço e etc. E eles estão todos organizados aqui. Não tem um espaço para o diafragma se movimentar. Então, quando a gente inspira pensando numa região mais inferior do pulmão, o ar não está indo para a barriga, porque o ar não vai para outro lugar a não ser o pulmão. Mas ele indo para uma região mais inferior do pulmão, o diafragma desce bastante e empurra essas vísceras, né? Que estão aqui. Então, a gente acaba precisando de uma expansão abdominal. E a volta é exatamente esse efeito contrário, né? Então, eu dou uma pressãozinha aqui abdominal para gerar uma pressão no meu diafragma. Consequentemente, gera uma pressão no pulmão. É um efeito em cadeia, né? E aí, esse ar que está no pulmão sobe com mais precisão. Então, se a gente entende que o ar é o combustível da voz, e sim, o ar é o combustível da voz, eu posso pensar, eu devo pensar na melhor maneira de extrair esse ar de mim para otimizar a minha produção vocal. Então, vamos lá. Inspirei, de novo aquele do A, E, I, O, pensando na projeção. Então, ó, Tch, A, Tch, E, Tch, I, Tch, O, Tch, U. Aqui eu já comecei a relacionar que para ter uma boa mandada de som, uma boa mandada de ar, precisa dessa contração, precisa desse apoio. Então, a gente vai fazer isso agora falando os meses do ano. Então, saímos da vogal e vamos falar os meses do ano para sentir esse movimento na fala encadeada, na fala que não é uma vogal isolada, uma letra isolada. Então, eu inspiro, vou fazer. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ah, acabou meu ar, porque estou gastando bastante. Inspira. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, cada vez que você está falando e emitindo esse som, você vai sentir essa pressãozinha abdominal aqui, ok? Então, inspira. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí, você pode treinar isso com texto, com leitura, pode simular aí uma palestra, uma aula, uma fala, da maneira que você quiser. Mas, cada vez que você inspirar, você vai pensar nesse ar aqui embaixo. E, cada vez que você for falando, eu agora estou aqui falando com você, usando isso o tempo todo. Se você, inclusive, observar isso, você vai perceber. Eu vou inspirando e vou gastando dessa forma. Cada vez que eu vou falando, eu vou gastando dessa forma. Muitas pessoas me perguntam a respeito de que se isso fica automático alguma vez na vida. E eu posso lhe garantir que sim. É claro que a gente está aqui, de repente, na sua vida aí, mudando um padrão que está aí já internalizado para você. Um padrão respiratório, enfim, um sistema que já está otimizado aí na sua vida. Mas, a partir do momento que você decide mudar isso, basta que você comece, nos primeiros dias, né? Basta que você comece fazendo isso pensando nisso. Porque, percebe que isso é uma decisão? Você consegue entender isso? Que isso é uma decisão? Eu consigo decidir que é assim que eu vou fazer agora. Às vezes, no começo, pode ficar um pouco descoordenado. Não tem problema. A ideia é que você treine isso diariamente, para que daqui a pouquinho o seu corpo já entendeu e já automatizou essa nova maneira dessa mandada diária. Então, o apoio respiratório, ele é de extrema importância para a projeção vocal. Você depende de um bom apoio para uma boa projeção ou para uma projeção de voz saudável. Então, esse foi o primeiro recurso, apoio respiratório. O segundo recurso é o seguinte, deixe a sua voz um pouco mais aguda. Aí, quando eu falo aguda, você pensa assim, eu não vou falar desse jeito, de jeito nenhum. Mas, calma, a ideia não é que você fale dessa forma. Mas, a ideia é que você deixe a sua voz um pouquinho mais aguda. E dentro do nosso espectro aqui de extensão vocal, a gente tem muitas possibilidades de notas. Mas, por que deixar a voz aguda ou mais aguda ajudaria na questão da projeção vocal? É porque, isso já está comprovado em pesquisas, que o ouvido humano percebe melhor essas frequências mais médias, um pouco mais agudas. Não o extremo agudo e nem o extremo grave, mas essas médio agudas. Quando a gente se comunica e usa essa região de fala, as pessoas te escutam melhor. Quando você usa essa região de fala, as pessoas te escutam melhor. O teu som é melhor percebido. Então, por exemplo, se eu chegar numa sala de aula e falar, por exemplo, dessa forma, Uma boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula. É um prazer receber vocês. Eu vou ter que usar bastante volume para que esse padrão de voz seja ouvido. Mas, se eu chegar e disser dessa forma, Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. É um prazer receber vocês. As pessoas vão me ouvir melhor e eu não tenho que usar tanto volume para ser compreendida. Então, essa dica é super importante, porque se trata de você mexer um pouquinho na sua extensão vocal falada. A gente usa muito isso para o canto, né? A gente usa bastante esse recurso para cantar. Então, a gente vai mexendo nas tonalidades do canto. Bota mais grave, bota mais médio, bota mais agudo. A gente fica ali um tempo pesquisando isso. Qual é a melhor tonalidade? Onde a minha voz brilha mais e tal? E, às vezes, a gente não se dá conta que a gente é capaz de fazer isso para falar também. A gente é capaz de mudar a nossa tonalidade de voz falada. E a gente não se dá conta do quanto isso interfere na inteligibilidade da minha comunicação. O quanto isso interfere na forma como as pessoas estão me ouvindo. Então, para mim que estou aqui me comunicando e quero melhorar a minha projeção vocal, esse é um recurso muito legal. Então, eu vou te dar algumas dicas de como que você pode fazer isso. A primeira coisa é você perceber que sim, a sua voz pode passear por várias notas. Mesmo que você nunca tenha cantado uma nota, não tem problema. A nossa comunicação oral na vida já tem aí algumas inflexões de notas. A gente não chega para as pessoas e fala Oi, tudo bem? Como vai? Nossa, que saudade. Fazia tempo que eu não te via. A gente não fala dessa forma, né? A gente fala Oi, tudo bem? Como vai? Nossa, que saudade. Quanto tempo que eu não te via. E aí tem mais uma questão. Além dessas inflexões aqui, quando a gente está num momento de mais euforia, é muito normal a gente falar um pouco mais agudo, como eu fiz agora no exemplo, até um pouco mais rápido, né? Um pouco mais, a fala fica um pouco mais acelerada. E do contrário, quando a gente está numa situação não muito bacana, a gente fala É, pois é, não está muito legal. Essa semana recebi uma notícia não muito boa. Então a gente também faz inflexões mais para o grave. Isso no dia a dia, na vida a gente faz isso. Então a gente não pensa muito nisso, mas a nossa voz ela tem essa flexibilidade, ainda que você nunca tenha cantado e você acha que a sua voz não tenha flexibilidade nenhuma, ela tem um mínimo de flexibilidade que pode ser usado para melhorar essa sua projeção vocal, já que é isso que você veio buscar. Então olha só, a gente vai fazer um exercício que vai te mostrar que você consegue trabalhar ou consegue controlar essa flexibilidade vocal no que diz respeito às notas musicais ou às notas. A gente vai fazer isso aqui, ó. Uuuu, uuuu, vai lá. Uuuu, 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 u E no mínimo que você tem aí, já tem um movimentinho, então, de uma nota que foi ficando mais fininha e uma nota que foi ficando mais grave, mais grossa. Então, a gente saiu de um grave, foi para um agudo, do agudo a gente foi para o grave. Grave, agudo, e aí vamos passar por isso, por elas todas. Então, eu consigo fazer esse movimento vocal. Ótimo! Agora, ao invés da gente só passar pelas notas, a gente vai ficar um tempo em cada uma. Então, é isso aqui, eu saí do grave. Aí, vou subir um pouquinho. É como se eu fosse parando, imagina que a saída do grave, essa saída do grave para o agudo, ela seja um caminho em que a gente vai parando em algumas estações. E aí, eu escolho, aí eu que decido a estação onde eu vou parar, mas onde eu parei, a estação que eu parei, eu vou prolongar. Então, comecei no grave, vou retomar aqui. Comecei no grave. Aí, vou subir, vou andar esse caminho, vou até a próxima estação que eu resolver. E posso ir até a estação que eu desejar. Vamos voltar? E você vai fazer aí dentro da sua capacidade de extensão vocal. Eu estou aqui dando o exemplo de bastante notas, mas você pode fazer qualquer um aí, não importa a nota que você esteja. O que importa é que você consiga perceber que você tem o domínio de deixar essa voz um pouquinho mais aguda. Esse agudo vai deixar a sua voz mais clara, mais audível, mais perceptível aos ouvidos daqueles que estão te ouvindo naquele momento. Então, essa é a ideia. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora, seguindo aqui nas estações. E aí, vamos aos nossos meses do ano aqui, agora nessa atividade. Então, eu começo aqui no grave. O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, e você pode seguir nisso. E aí, você vai me dizer assim, ah, Diana, mas peraí, eu não fico falando oi, turma, tudo bem, boa tarde, como é que vocês estão? No caso, por exemplo, o médium professor que vai dar aula. Não, você não vai falar assim. Então, agora a gente vai avançar no exercício. Agora a gente permaneceu numa nota, agora a gente vai chegar na nota e vai fazer as inflexões, que a gente vai fazer as inflexões locais, só que naquele espectro de notas ali onde você estava. Olha que legal. Então, a gente vai para o grave, começa no grave, né, onde a gente estava iniciando. Então, vai fazer isso aqui. O janeiro, fevereiro, né, a gente estava aqui. O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E assim por diante. Você percebe que você consegue dar esse comando na sua cabeça de ir para uma nota mais aguda, encontra esse lugar e a partir dali você vai falar nessa região. Isso pode ser uma decisão também. Eu posso agora dizer para você, vou falar mais grave. E a partir desse momento vou começar a falar um pouco mais grave com você. Eu simplesmente pensei em fazer uma nota um pouco mais grave. Agora nesse momento eu vou pensar em fazer uma nota super aguda. E aí eu começo a falar dessa forma. Simplesmente eu resolvi falar assim. Eu peguei e comecei a falar agudo. Agora eu vou baixar um pouquinho esse lugar e vou falar um pouco mais médio. E aí a minha voz vai ficar um pouco nessa região aqui. Que é uma região inclusive muito boa para você que quer uma projeção de voz. Então para você treinar isso, lembrando que muitas coisas novas não vêm assim automaticamente. É importante que você se dê esse tempo de treinar. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente tem que correr atrás disso. Quando a gente vai mexer num comportamento vocal, a gente tem que compreender como deve ser esse novo comportamento, mas não só compreender, a gente tem que treinar. Porque a gente está lidando com percepção auditiva, a gente está lidando com musculaturas vocais, musculaturas respiratórias e de ressonância, espaços de ressonância, novos hábitos. Então todo novo hábito, ele precisa ser treinado, ele precisa ser insistido, ele precisa ser aprimorado até virar de fato uma coisa que para você vai virar aí corriqueira. Até que você não tenha mais que pensar nisso. Que você chegue no lugar onde você quer projeção de voz, você faça o seu apoio, você agudize a sua voz e você faça a terceira dica. O terceiro recurso, ele é o da articulação. Abra mais a sua articulação ou fale com a boca mais aberta. Por que que isso interfere? Vamos entender fisiologicamente o que que está te ajudando aí uma articulação mais aberta. Quando você joga uma quantidade maior de ar, que a gente já está fazendo isso por conta do apoio que a gente acabou de aprender, naturalmente você está aqui jogando mais volume, jogou uma quantidade maior de ar, as pregas vocais aduziram mais, elas fecharam mais e essa frequência que saiu forte das suas pregas vocais, essa onda sonora que saiu com mais volume, né, das suas pregas vocais, ela precisa, essa onda sonora, ela precisa de um espaço grande para reverberar. Até porque as pregas vocais sozinhas não produzem exatamente um som completo, elas produzem ali frequências e intensidades. Mas eu preciso de uma caixa de ressonância para moldar esse som, para amplificar esse som. E nós temos uma caixa de ressonância perfeita. Acontece que nem sempre a gente usa isso a nosso favor. Quando você abre mais a sua articulação, você gera mais espaço na sua boca. gerando mais espaço, esse som que foi aqui produzido nas pregas vocais tem um lugar maravilhoso para ficar maior ainda, para ficar grande ou para se manter grande, né, porque ele já saiu grande daqui, então ele precisa desse lugar para se manter grande ou até para melhorar ainda a sua qualidade. Então, use e abuse de uma articulação um pouco mais aberta. E aí, a articulação aberta é também uma decisão. Eu vou pensar em abrir mais a boca. Eu posso pensar, vamos fazer com a gente, vamos fazer comigo, contar aqui de um a dez, com a boca mais fechadinha, né? Então, assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, vamos fazer exatamente a mesma coisa, abrindo mais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se você se ouvir de uma forma e de outra forma, você já vai perceber o quanto o seu som modificou. Isso é batata. Acontece imediatamente. Aí você imagina isso associado a uma mandada de som forte. O seu som vai ganhar um poder muito maior. E aí você tem essas três coisas associadas. Um bom apoio, uma nota um pouco mais aguda, uma articulação bem aberta, isso gera uma projeção vocal muito legal e você vai estar poupando essa musculatura que muitas vezes está ali sozinha tentando dar conta do recado, tentando dar conta do seu comando de falar muito forte. Então, vamos treinar a coisa da articulação mais aberta. Simplesmente você vai falar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, exagerando, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí você me diz assim, ah, Giana, pera lá, né? Vou chegar no lugar e falar, oi, pessoal, tudo bem? Não, não é essa a ideia. Quando a gente faz exercícios, por exemplo, como a gente fez agora, de falar os meses do ano com a articulação exagerada, a gente passa um pouco do ponto. Mas você vai entender uma coisa, a sua articulação, quando ela está de acordo com o seu volume de voz, não fica parecendo para o outro que ela está exagerada. Se eu chegar aqui e falar assim, oi, pessoal, tudo bem? Que saudade, fazia tempo que a gente não se encontrava. É uma coisa. E a minha articulação, minha voz está pequena, naturalmente, minha articulação está pequena. Agora eu vou fazer isso aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom encontrar vocês. Eu estava com muita saudade. Ou seja, eu aumentei o volume, eu aumentei a frequência e eu abri a minha articulação. Isso não gera uma estranheza, porque a minha articulação, ela está de acordo com o som que eu estou produzindo. Então é muito importante que você se permita articular mais. E eu estou falando se permita, porque é só isso que você tem que fazer, porque a articulação, ela obedece o seu comando. Eu posso decidir articular pequenininho, eu posso decidir articular mais, eu posso decidir articular mais e mais. Então a ideia é que, quando você vai para um ambiente onde você precisa de projeção de voz, você gere essas três soluções. apoio, agudização de voz e abertura de boca. Então vamos ao nosso janeiro, fevereiro, com esse padrão aqui pensado. Então, num bom apoio, numa voz um pouco mais agudizada e com uma articulação mais aberta. Agora eu vou aumentar bastante o volume da minha voz, justamente porque esse é o nosso objetivo. Então eu vou aumentar esse volume, fazendo esses recursos que a gente acabou de aprender. Então inspira lá embaixo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você percebeu que eu agudizei a voz, trabalhei o apoio e trabalhei uma articulação aberta. Volto a dizer que isso é treino. Quando você quer conquistar uma coisa nova ou mudar um padrão no corpo, principalmente um padrão vocal, a gente tem que treinar. Então treine isoladamente o seu apoio, treine isoladamente esse movimento de notas aí, tentando deixar a sua voz mais agudizada e treine a sua articulação. Você pode, por exemplo, fazer uma leitura articulando exageradamente, já é uma atividade muito legal. Lembrando que essa articulação mais aberta é uma decisão. Então, ó, apoio, agudização de voz, articulação mais aberta, certamente vai deixar a tua voz mais projetada e vai gerar menos, muito menos cansaço vocal. Talvez até você deixe de ter cansaço vocal a partir desse recurso. Um beijo! Temos um ao outro para encontrar Dois caminhos, um lugar Tudo era noite e dias atrás Deixa a luz e o vento entrar Soprar, clarear Esse dia que foi feito só pra nós E aí E aí Obrigado.